E a gente volta a falar do estado de abandono da Praça da Juventude na Zona Norte de Londrina. Na semana passada a gente te mostrou o espaço todo danificado. A Fundação de Esportes de Londrina garantiu que vai fazer iluminação da praça em breve. Há ainda expectativa da revitalização do local, mas pra isso acontecer, vai ser preciso ainda ir atrás de recursos. Reportagem. A Praça da Juventude deveria ser um espaço de lazer e diversão pra quem mora na Zona Norte de Londrina. Mas, como já deu pra perceber nas imagens, o local está longe de ser bem cuidado. Pichações, torneiras furtadas, banheiros e vidros quebrados, esses são só alguns problemas encontrados por lá. O espaço ainda é aproveitado, ele é um espaço bom, mas a gente percebe que cada vez mais ele está se deteriorando, muito vandalismo, uma falta de segurança total. Principalmente agora no inverno, seis horas da tarde o sol já se põe, você já não consegue mais usar o espaço. Depois que nós denunciamos o problema, nossa produção foi atrás de respostas por parte da Fundação de Esportes de Londrina. De acordo com o presidente da FEL, o primeiro passo será restabelecer o sistema de iluminação no local. A gente tinha um projeto de iluminação já em andamento, só que ele teve uma pausa. Parou porque adiantava a gente fazer um projeto, revitalizar, sem ter uma segurança. Então foi feita essa segurança junto à Guarda Municipal, com câmeras, e agora a gente vai levantar esse projeto para ver se a gente dá andamento no projeto de iluminação. E aí um novo caminho que é buscar recursos para a gente fazer a revitalização dessas duas praças. Já a obra de revitalização não tem data para começar. A FEL está estudando meios de levantar recursos para que o projeto finalmente saia do papel. Ali na Juventude Norte eles arrancaram fiação, se eu não me engano até tubulação, pia. Então é significante aí os valores. Então vamos esperar, aguardar, levantar esses valores e a gente vai ver o melhor caminho para revitalizar. Está um projeto para revitalizar. A Praça da Juventude, que fica na Avenida Henrique Manzano, foi inaugurada em 2013. Na época, o investimento foi de 2 milhões e 300 mil reais. Enquanto o espaço não é revitalizado, a população segue cobrando mais segurança e manutenção do local. A gente sabe que isso acontece em qualquer lugar. Infelizmente é questão de polícia mesmo, tem que policiar mais, tem que ter uma segurança maior. Tem outros locais que a gente sabe que funciona à noite, para o pessoal andar de skate, brincar com as crianças em parque. Mas o que a gente percebe é uma presença maior da Guarda Municipal. Aqui perto mesmo, no Santa Rita, atrás do Colégio Polivalente, tem o céu ali, o espaço céu. Ali tem Polícia Militar, a Guarda Municipal o tempo todo, frequente ali. A iluminação é completa, não tem vandalismo. Existe um respeito, mas o respeito é por causa do policiamento. E aí